Beira, Beira, Beira Beira, 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 Baixa, tem fulão que é rainha Canta quem saber esta linda bolinha Beira, Beira, Baixa, tem mandila perfumada Chora a suaveiro que vai de abalada Mas mesmo assim o que importa é criar A beleza do jardim com a cabeça no lugar E todos vejam a alegria que há Honrando os que moram na redão de trabalhar Beira, 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 Baixa, tem fulão que é rainha Canta quem saber esta linda bolinha Beira, Beira, Baixa, tem mandila perfumada Chora a suaveiro que vai de abalada Mas mesmo assim o que importa é criar A beleza do jardim com a cabeça no lugar E todos vejam a alegria que há Honrando os que moram na redão de trabalhar A beleza do jardim com a cabeça no lugar A beleza do jardim com a cabeça no lugar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho